O sol se foi e eu fiquei na sombra nele Meus demônios atormentam e eu tô na sonda preso Cegaram os fatos mano estamos indefesos Mas o que tememos temos tudo aqui dentro aceso Não querendo muito preço, enquanto eu ponho peso Rora os pedros, explodem a vez, os toques saímos ilesos Minha parede esfeita de gesso, quebra e transpareço Cuidado que te oferecem, encontro desapreço O sol se foi e eu fiquei na sombra nele Meus demônios atormentam e eu tô na sonda preso Cegaram os fatos mano estamos indefesos Mas o que tememos temos tudo aqui dentro aceso Tão querendo muito preço, enquanto eu ponho peso Rora os pedros, explodem a vez, os toques saímos ilesos Minha parede esfeita de gesso, quebra e transpareço Cuidado que te oferecem, encontro desapreço Inscreva-se